A Lua Sabe Se eu quisesse não podia atrás voltar É tarde demais Para o meu coração esquecer Para o meu coração não morrer De saudade e amor por ti É tarde demais Para o meu coração dizer não Para o meu coração não ter paixão É tarde demais A Lua Sabe o quanto nos amamos Como nos entregámos A Lua Sabe As estrelas brilharam só para nós Ouviram de viva voz As juras de amor As juras que sempre vão ficar E se eu quisesse não podia atrás voltar É tarde demais Para o meu coração esquecer Para o meu coração não morrer De saudade e amor por ti É tarde demais Para o meu coração dizer não Para o meu coração não ter paixão É tarde demais É tarde demais Para o meu coração esquecer Para o meu coração não morrer De saudade e amor por ti É tarde demais Para o meu coração dizer não Para o meu coração não ter paixão É tarde demais É tarde demais Para o meu coração esquecer Para o meu coração não morrer De saudade e amor por ti É tarde demais Para o meu coração dizer não Para o meu coração não ter paixão É tarde demais